Eu convidei uma no ritmo daquela música Fude Fude Ela falou pra mim, caralho, que isso? Tu não sabe ser carinhoso não, as palavras que você usa Aí eu falei pra ela, carinho, se liga só o papo que eu vou falar pra você DJ, tô lindo, Santana Não tem uma piranha chique Falei, fosfás, não quero já ver de nada E depois da izi é pó nessa presença vir Vou lá, vou lá, paz, guia pra royal Vou brotar na taja, arrasta o homem, taca pau Vou brotar na izi, na royal Depois eu pra taja, arrasta o homem, taca o pau Vou brotar na izi, na royal Depois eu pra taja, arrasta o homem, taca o pau Brotei, brotei na favela só pra embrasar de whisky De pior no baile, trombei a presença VIP Até na favela, pô Me dá com o pau, tá com o pau, caraca Equipe largados do asfalto O barulho da sua vela O barulho da sua vela O barulho da sua vela Áh, áh, óh, áh, áh Ah, áh, áh, óh, áh, áh Obrigado.